Música Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parou a propônia de lá, seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado Música Oi, crianças! Tudo bem? Preparados para a nossa aula? Então, vamos lá! Peguem a apostila Abrem na página 39 Então, ó Como vocês já terminaram de fazer todas as letrinhas do alfabeto Chegaram até a letra Z Então, agora nós vamos recortar palavras Que se iniciam com as letras T, U, V, X, Z Então, vocês vão procurar aí novamente Em livros, jornais, revistas, panfletos Palavras que se iniciam com essas letras Vão recortar e colar aqui Tá bom? Capriche, hein? Crianças, a nossa aula termina aqui hoje Beijo, até a próxima! Música 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 Música